Fala aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera estamos trazendo um top das melhores addons de anime pra você jogar na Minecraft 1.19.71 Todas essas addons do top são addons recentes, então possivelmente pega tranquilamente no seu Minecraft sem problema nenhum Eu espero que vocês gostem tá galera, são só addons atualizados ou addons novas recentes tá galera Ultimamente não tem tanta addon, mas selecionei só o melhor pra vocês Eu espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like aí pra dar aquela forzinha pro canal Se inscrever no canal se você não for inscrito e compartilhar esse vídeo com todo mundo Então como eu sempre digo, bora pro vídeo e vamo nessa galera Temos a Craft Z, basicamente é um addon de Dragon Ball, ela é um addon bem baseado na addon de Dragon Blocks Z Na verdade Dragon Blocks Z, é de modo de PC Dragon Blocks Muita coisa legal, muita coisa bem bonita, muita coisa bem feita aqui Tem várias e várias transformações diferentes aqui ó Tendo Vegeta ó, você pode ver o Vegeta Ego Superior, Vegeta Super Saiyans 4, Blue, Super Saiyans 2, Vegeta normal Tem transformações, ela é uma alufocada em crafting, então você não tem um sisteminha e tudo mais Mas você vai derrotando os personagens, achando, craftando os itens e tal E conseguindo as transformações específicas Tem roupa, tem roupa, tem roupa dos personagens Aqui ó, roupinha do Vegeta basicamente, ó tá bugada, mas tem roupinha do Vegeta Tem roupinha do Trunks aqui, tem roupinha de vários personagens Tem Majin Buu, tem Piccolo, tem Goku Black, tem Gohan, Goku Aqui ó, o Majin Buu, deixa eu só tirar a roupa O Majin Buu, aqui suas evoluções O Piccolo laranja O Trunks O Goku Black, Super Saiyans 3 Tem aqui ó, o Super Saiyans 6, eu chamo de 6 isso aqui O God, o Blue, o estilo superior e o completo Então você vai ter várias transformações de vários personagens Não só Goku e Vegeta, mas vários personagens diferentes Vários personagens legais, divertidos Várias transformações únicas Tem o modo Osaru, tem aqui a fusão do Gogeta Go Trunks, Super Saiyans 4 Tem também galera, o Super Saiyans, o modo bestial O Gogeta versão, é, Ego Superior O Goku, o Gogeta normal Aí tem aqui as transformações do Majin Buu, do Broly, do Trunks Eu falei do Trunks também, mas do Frieza Só não tem o Cell, só o Cell que não tem Mas o resto tem tudo aqui galera É muito linda essa rada, muito bem feita Olha aqui ó, o Majin Buu Ive, o Majin Buu Gohan O Broly, o Broly tá de cuequinha, o Broly modo berserk O Frieza, Frieza completo Super Saiyans, o Gogeta, Super Saiyans 4 Super Saiyans 3 Tem muita transformação, é um modo legal, bonita Realmente parece na questão de textura e modelagem Com o Dragon Block ser um modo de PC Mas apesar de ser um estilo mais básico em Craft e muito mais galera Dragon Ball Adventure Era simplesmente um modo muito bom de Dragon Ball galera Primeiro você tem o sistema de customização podendo ser humano Ou Saiyajin Você pode também escolher aqui o cabelo Goku, Gohan Tem aqui o cabelo do Piccolo Que o Piccolo não tem cabelo, mas tudo bem Cadê do Goku? Eu quero o do Goku Gokuzinho O próximo é do Goku É, eu acho que esse daqui tem mais cara de Gohan do que do Goku Cabelinho do Goku, pronto, resolvido Skin, você pode escolher uma skin aqui Os olhos também, pode escolher esse olho Ou esse daqui né E pronto, aí você cria o seu personagem Deixa eu ver se eu não fiquei Eu acho que eu não sou humano né Eu sou humano galera Eu não sei dizer Ah, não funciona através do sistema de level Galera, vou dar um scoreboard aqui rapidamente Você precisa de level Super Saiyajins 1 evoluído Com a Aurea do G1 evoluído aqui e tal Tem o 2 aqui ó Aí você vai só carregar galera Você só carrega o seu Ki E se transforma Só espera um pouquinho que tá carregando o Ki E pronto aqui ó Super Saiyajins 1 É bem bonito o design A animação é incrível demais Aí você fala Ah, eu gosto do 3 Tem o 3 Tem o 3 Só carrega o Ki também Aí você vai virar o 3 Leva alguns segundinhos Mas você consegue tá se transformando aí ó O 3 Bem bonito Tem o 4 Tem o 4 também Não, na verdade tem o Deus primeiro né Super Saiyajins Deus aqui ó O Deus aqui ó Pra você virar também ó Ele demora um pouco mais Porque é o Deus né Aurea aqui ó Aurea vermelhinha Bem bonita também Tem o Blue Tem o Blue galera Temos aqui o Blue também Só os 5 que ainda não tem Mas é uma moda bem bonita Bem legal Divertida E muito top mesmo galera Muito top Deixa eu ver aqui ó Tem o 4 Que é a última transformação Que você consegue ter aqui Mas galera É incrível demais Ah, tá na Mekuseidinha Também tem formas Claramente ele também vai ter Transformações próprias Do seu estilo próprio O 4 não tá pegando Mas bem legal Moda muito boa Legal, divertida E bem bonita Além disso Tem roupa dos personagens aqui Pra você utilizar Jogar As nuvens Então galera Nossa próxima moda aqui do top É a One Fruits Dark Uma das melhorizadas Jogar Já feitas até hoje Essa versão Dark Simplesmente é uma versão Customizada pelo Yoglu Mas muito bonita Mesmo galera Ela tem aqui O modo seu início Pra você escolher Qual que você quer ser Pirata, marinha e tudo mais É o básico do básico De qualquer lado de One Piece Raça Tem aqui o que você quer Ah, eu quero ser médico Eu quero isso e isso Eu quero aquilo Essa você escolhe aqui Ah, eu quero ser construtor Aí você pode ser um pirata Ganhar uma espada e tudo mais Tem sistema também de missão Nada em si Além disso Que é o básico do básico Também vamos ter roupa De vários personagens Do Marcos Tem roupa do Shanks Milhawk Luffy Zoro Do Barba Negra Também Barba Branca Também do Laudo De outros personagens também Também temos as raças E suas evoluções Cada raça tem sua evolução E as novas evoluções Tipo aqui A raça de Ciborg Ganhou a Super Asa A raça de Tridão Super Tridão A raça de Skypia Super Skypia E assim por diante Basicamente Mas tá Além disso Também vamos ter roupa De outros personagens Várias capacetes Eu vou falar chapéus Capacete não Chapéu de personagens Pra você utilizar Estilo de lutas Estilo aqui do nosso querido Zoro Pra você utilizar Algumarumes diferentes Temos Haki Haki normais Aqui de várias cores Diferentes E tem o Haki avançado Que é esse vermelho Haki da observação Haki do rei E Haki do rei avançado Mas Além disso tudo Também temos aqui Os olhos dos personagens O olho do Rei dos Piratas O olho também do Shanks Olho do Barba do Drago Olho do Barba Branca E tal Vários olhos Temos várias e várias Algumaromias Da sombra Tem a junção Do Barba Branca Com Barba Negra Que é uma junção das duas Tem também Algumarume do Dragão Do Kaido A da Fênix A do Pterodácio A da Barreira A do Coração A da Pata Aqui ó Também temos aqui A do Leopard Que você tem o modo Despertar dela Também temos aqui A fruta da massa A fruta do coração Da lava Do fogo E etc Várias frutas Diferentes Tem o modo Nika Temos o modo Nika Do Luffy Pra você utilizar Então tem que comer Algumarume do Luffy Pra você conseguir Os poderes e habilidades Ó Você vai conseguir Usar aqui Todas as habilidades Do Luffy Ó Gomu Gomu Pistol Jumper Tem Metranca Aqui ó Tô falando aleatório Galera O que eu lembro do nome Eu tô falando Bem aleatório mesmo Mas claramente O nome não é certinho Igual eu tô falando Aqui Mas tem os Gear do Luffy Que você tem que ter Aqui Tem o modo O modo Nika Que vocês vão ver Que é o bem bonito Mesmo O modo Nika Tem várias frutas Diferentes Temos sistema de lutas Temos também Várias espadas Você pode apanhar Nas costas Algumas espadas Específicas Aqui ó Deixa eu ver Você pode apanhar Nas costas Tem o estilo Três espadas Dos ouro Estilo de uma espada Várias e várias armas Dials Temos também Novos bosses Como Kaido Shanks Luffy mesmo Até o Rei dos piratas E roupa de outros Personagens E capas Aqui ó Também as espadas Aqui ó Cada uma vai ter Estilos únicos E habilidades únicas Para você utilizar E muito mais Galera É um addon Incrível E boa demais De One Piece Para você jogar Então galera Nossa próxima addon Aqui do top É a addon De Demon Slayer Igual ao modo de PC Esse é o apelido clássico Que nós dá para ela Mas é um addon Incrível Igualzinho Aquele modo de PC Que temos de Demon Slayer O melhor modo Que se tem de Demon Slayer Primeira coisa Ao longo do mapa Vai gerar construções Específicas Relacionado A história de Demon Slayer Tipo assim Lugares que você precisa Você vai ter que Estar procurando Ao longo do mapa Além disso Para você iniciar o mod Você tem que derrotar Um Oni Que você vai ganhar Sua Nishirin Sua roupa inicial E também tem vários personagens Os Luas Os Onis Aparecem tudo à noite Isso é bem simples e tal E além disso Se você conseguir Uma Nishirin específica Aqui Você consegue já utilizar Os poderes dela Você não precisa estar Liberando a respiração Como algumas addons Você consegue Só agachar E trocar a respiração Que você quer Quarta forma do som Aqui ó Respiração do sol Primeira forma Da chama na verdade Segunda forma Todas eram muito bonitas E muito bem feitas Olha o design A cor Muito linda Mesmo Cada uma está pegando Tudo 100% Aqui galera Você só precisa ter Nishirin Para conseguir a respiração Claro que sua respiração Inicial é aleatória Tá galera É aleatória Mas é bem legal Mesmo aqui ó Tchum 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 Muito bom mesmo Tem uma variação Tem uma variação muito boa De Nishirins diferentes Aqui Tem praticamente Todas as Nishirins Mostradas no anime Desde o Zenitsu Até os Hashiras E tudo mais Temos também roupas Dos personagens Os Luas Superiores Inferiores Também vão ter aqui E tal Roupa do Muzan Tem roupa dos caçadores De Oni Do Tanji Do Zenitsu Inosuke O Renguko O Shinobu O Mitsuri Que é da nova temporada Agora que usa a respiração Da neva Também o da respiração Da cobra Então tem roupas aí Variáveis Tem os Kikejutsu De cada um dos Onis Tá Então você pode usar também Os Kikejutsu Caso você queira Ser um Oni E tudo mais Tem também aqui O Sangue Que você vai tomar O Sangue de Muzan E vai conseguir evoluir Para suas formas De Luas E tudo mais E temos Respirações exclusivas Aqui galera As respirações Exclusivas São respiração Da Luz Ou Dourada Como você preferir Chamar Com várias formas Diferente E muito poderosa Respiração Do Dragão Que é exclusiva Daqui E tal Respiração Do Dragão Bem legal Tem também Respiração Da Morte Bem interessante Respiração Da Morte Bem legal Ou das Sombras E respiração Do Gelo Que são respirações Exclusivas Que você não vai ver Em nenhuma Outra addon Basicamente Que é a Boa Konohiro WG Galera Você pode escolher Entre ser herói Vilão E tal Mas você tem Um sistema De customização Incrível Galera Tem várias Individualidades Você ganha Uma individualidade Aleatória Aqui Eu ganhei A copiar Eu posso Simplesmente Copiar Qualquer individualidade Tirando One for all Claramente Mas aqui Vou mostrar Para vocês Tipo a do W Eu bato com isso Daqui E eu ganhei Ganhei o poder do W E o legal Que você usa Aqui Tem um sisteminha Você usa Estamina Mas tem aqui O sisteminha E ele não Ocupa O seu menu Você vai usar Aqui os golpes Dele Claro Que tem um sistema De level Estamina Para você utilizar Cada um dos poderes Aqui Super lazy De fogo Aí vai ter Individualidade Do Deco Que é o One for all Tem também A fumaça Do Deco Chicote Negro O Levitar Também Aí tem Do chamas Do Endeavor Tem o de gelo E fogo Que é do Todoroki Vou mostrar Aqui os principais Temos roupa Dos personagens Aqui para você Utilizar Tem aqui Roupinha do Endeavor Roupinha do Shigaraki Roupinha do Deco E o Deco Dark Também Que é o principal Mas também Tem Bakugo One Might O One for all Basicamente Tem também Aqui dos professores Dele Do Hawks E outros personagens Do anime Até da Gravitar Que é a Uraraka Basicamente Tem as individualidades Cada um dele Tem do muscular Também Tem aquela De levitar As coisas Tem as penas Do Hawks Tem o apagar Vamos dizer O deletar Não lembro o nome Direito Que é do Shigaraki Tem aqui Do One for all Que o One for all Basicamente Se rouba Qualquer individualidade Que eu também Vou mostrar para vocês Aqui Você pode roubar Qualquer uma Você tem ele Basicamente Deixa eu jogar Aqui fora as roupas Você vai bater No personagem Aqui ó Tipo aqui É um Walmart Vou bater nele Eu clico aqui E bato nele Eu vou ganhar One for all Do Walmart Mas aqui ó Chego aqui E bato no Deco Ó Deixa eu usar É que eu não estou conseguindo Utilizar na verdade Eu acho que eu não estou conseguindo Utilizar galera Mas isso daqui É o One for all É o One for all Eu vou clicar aqui ó Vou bater nele Você vai ganhar as individualidades Do personagem Eu acho que não é Porque ele não está Com prioridade Aqui será Eu estou fazendo algum erro Aqui galera Pronto Eu acho que aqui ó Pronto Aí você vai clicar E vai bater Na verdade Esse Deco só gera O One for all Basicamente Tem que ser Ó O Dab Na Jataca dele Aqui ó Vou bater com o Dab Para mostrar para vocês Ó Ganhando o Dab Então tipo assim Meio que você rouba Individualidade Com o poder do One for all Aí tem aqui Do Shigaraki Do 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 Todoroki né Que é gelo e fogo Você vai ter os poderes de fogo ó E tal Também os poderes de gelo Que você pode congelar o chão E tal Vários poderes Uma mistura de poderes incríveis Talvez seja Um dos mais fortes É o Shigaraki Tem também o One for all Do Do Deco aqui E do All Might Você vai clicar aqui Pode usar as porcentagens Do One for all Até usar 100% dele Para você utilizar E tem golpes específicos Também para você utilizar Aqui eu tenho Smash Tem aquele peteleco Tem aquele chute Do Deco aqui Então só não estou com estamina Aqui para me utilizar Mas também tem E vários outros golpes Galera é uma adum Minto completo De Boku no Hero É a melhor adum Que eu já vi até hoje De Boku no Hero Para vocês utilizarem Muito bonita Muito bem feita também Com coisa que parece Até melhor Que o mod de PC Com certeza É incrível demais Essa adum De Boku no Hero E galera Próxima adum Aqui do top Com certeza Você deve conhecer É uma adum Incrivelmente top Muito bem feita E muito boa mesmo Que é a Peace Fruit Simplesmente é uma melhorada De One Piece Você pode Com certeza jogar Ela tem um sistema Muito bom Tem um sistema de level De estamina XP HP e tal Ela tem bastante coisa Diferenciada É uma adum Muito boa Primeira vez que você aprende No começo é complicado É tem vídeo no canal Ensinando como você jogar Então não tem problema Nenhum para vocês Eu ensino tudo certinho Tem roupas Tem vamos dizer Recompensa Tem bosses Então tipo Você enfrenta bosses Ao longo da jornada Tem roupa de vários personagens Aqui como você pode ver Ó do Rei dos Piratas Tem roupa Tem o chapéu do Luffy Cada roupa Tem seus vantajos Tá a roupa da regeneração Então a roupa Aumenta o status Os três olhos Skypiea Tem suas evoluções Que nem o Retridão Aqui evoluído Skypiea evoluída Tem os olhos dos personagens Shanks Barba Blanca Milhauki E vários outros personagens Tem remover alguma no Mi Então tem alguma no Mi Tem vários minérios Estilos de Upak E tal Tem Haki do Armamento Haki do Rei Básico Temos várias frutas Tem a fruta do Kaido E aqui a aula em si É bem simples A fruta você vai ganhar Os poderes da fruta Ok Normal Mas você vai ganhar Transformação Então tipo Ah a fruta Se eu tiver a fruta Exemplo A fruta do Kaido Você vai virar o Kaido? Sim Ah mas se eu tiver a fruta Da gravidade Eu vou ganhar Algumas habilidades Também Você vai ganhar também Modos exclusivos Ó tem aqui a do dragão Aquela que é igualzinha do Kaido Tem também essa daqui Que é da fila do Kaido Que você vira um Vamos dizer um lobo Basicamente A gravidade Aqui é pra você utilizar A fruta da alma Que você vira um Vamos dizer um fantasma Da vida aqui Tem a fruta Essa fruta aqui Eu não sei do que é Fruta da massa Tem a fruta da corda Do Don Flamingo Tem os gear do Lufa Game Sector Tem aqui ó Gear Force Modo Nick Então tem várias Transformações próprias Aqui muito lindas Tem a fruta do Veneno A fruta das Sombras Aqui muito bonita mesmo A fruta da Luz A Pika Pika no Mi Fruta das Chamas Fruta da Lava Aqui pra você utilizar Tem também a fruta do Gelo Aqui e tal A fruta do Trovão Galera Estilo de Luta Tem várias espadas Tem várias espadas Muitas coisas diferentes É uma arma muito boa Muito linda E bem completa De One Piece Pra você jogar E se divertir Galera O nosso segundo lugar Nós temos aqui A Naruto Jedi Versão Crazy Essa arma daqui É uma versão modificada Da Cristal Jedi Que tem modos Únicos Sinceramente tem modos Que até Deus duvida Mas é muito legal Essa arma Apesar de ser muito boa Mesmo Essa arma sim Depois de Vamos dizer A mais recente Que temos a Jedi Ela tem atrás Muitas transformações únicas Como aqui Deixa eu só equipar um Que eu posso equipar um Depois equipar os outros em cima Que é o Suzano Com o Kurama Barion Das 10 causas A mais Suzano Aí vocês vão ter modos únicos Tem o modo Kaneki Da Zero Two Tem Super Saiyajins 1, 2, 3 Tem o Saitama Com o Instinto Superior Tem também o Zumbi Da Kurama Que legal Tem aqui também O modo Hiningan Supremo Aí tem o Barion Dourado O modo Deus O Shinobi Dourado Tem o Deus Tem o Deus Das Bijus Tem o Deus Universal Do Karma Tem também aqui Vários Mangekyous Vários Hiningans Tem aqui o Karma Com Sharingan Tem aqui o Karma Do Boruto Com Byakugan Tem o modo Nika Do Luffy Tem o Azubabão Que eu não gosto Nem um pouco Mas tem gente que gosta Eu sei que tem Uma pessoa vai falar P.G. você não gosta disso? Eu não gosto Tem aqui o Baryon Mais o Deus Universal Baryon Deus Universal Da Matatabi Da Kurama Tem o Baryon Completo Que é o Baryon Verdadeiro E tal Tem o Baryon Mais o modo Nika E o Instinto Superior Então é Luffy Então é Luffy O modo Nika O modo Nika E vários outros personagens Galera é um modo muito bom Para quem é fã do Naruto Jedi Tem até as versões malignas do Naruto Aqui e muito mais É um ano bem completo Com certeza mereceu estar no nosso segundo lugar Aqui galera Realmente incrível demais E galera Nosso primeiro lugar Não podia faltar Melhor Adam Na minha opinião Não somente de Demon Slay De muitas Adams É a Demon Slay RG É um modo espetacular E muito bem feito Primeira coisa galera Você já começa com a família aleatória Eu já sou do Tanjiro por sorte Você também tem aqui um sisteminha Para você ver Qual o seu nível Tem sistema de level Rank e tudo mais Então você pode se tornar o Hashira Você pode também começar básico Ou pode se tornar os Luas galera Além disso Ela tem o seu próprio sistema Para você conseguir várias respirações Você vai achar o Hashira Vai conseguir a respiração Tendo da água Do vento Da névoa e tal Além disso tem também Como você virar um Oni Tem outras roupas Equipamentos E roupas muito bonitas Mesmo aqui ó Tem roupas Tem aqui as máscaras Para você utilizar e tal Tem roupa dos personagens Aqui ó Roupinha do Tanjiro e tal Essa equipa aqui ó Virei o Tanjiro da vida Não Esse daqui é errado Eu acho que esse daqui Não é esse Aí é roupinha do Tanjiro Ah eu gosto do Rengoku Tem roupinha do Rengoku Tem também velho Essa escola aqui Você vai mudar De acordo com o personagem Que você mais curte aí Zenitsu Também tem Então tem várias roupas De vários personagens E tudo muito bonita galera Além disso Temos as Nishirin dos personagens Aqui pra você utilizar Tudo bonita Muito bem feitas Olha Uma com um design Mais linda do que a outra Aí você pode ganhar Respiração de acordo Com o que você queira né Você pode montar Nishirin do personagem Craftável Tá todas elas Tem também os modos Luas Tem aqui o Luas Superior 1 Ao Luas Inferior 6 Então tem 12 Luas Basicamente Pra você virar Basicamente Aí você precisa ser um Oni De acordo com o Luas Que você virar Tipo assim Exemplo Eu virei um Oni E craftei o Luas Superior 1 Eu vou ganhar Nishirin dele Ah mas se eu quiser O Luas Superior 2 Aí eu vou ganhar O Kinkenjutsu dele Então cada um tem Seu Kinkenjutsu Seu modo E tudo mais Tem o sistema de dinheiro Também galera Tem os poções Você pode voltar A ser humano Caso você queira Tem também aqui A poção de você trocar As respirações E tudo mais Tem as bainhas Tem como As respirações E tal E além do sistema De missão Que você vai achar Os personagens Ao longo do mapa Galera Então tipo assim Ah do nada Aparece o Luas Superior 1 Que eu tenho que derrotar Então você vai fazer As missões De acordo com os mobs Que vão aparecendo No mapa Que você vai ter Que estar derrotando Então você vai ter Que andar muito Pra achar os personagens Os mobs Que você quer Galera Você quer enfrentar Além do sistema De evoluções Do Que vai funcionar Aqui através de TP Quanto mais TP Você tiver Mais as evoluções Da respiração Que você vai conseguir Despertar É uma onda muito bonita O sistema dela É incrível E é com certeza Uma das melhores Addons de anime Pra você jogar Se divertir E muito mais Basicamente galera Esse foi o top Das melhores Addons de anime Eu espero realmente Que vocês tenham gostado Galera Foi um top Que acabou sendo Um top 8 Com 8 addons Eu comecei dizendo Que é um top 7 Mas é um top 8 Foi 8 addons Selecionados Pra vocês Espero que tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Se for inscrito E compartilhar esse vídeo Com o mundo Falou E até a próxima galera Fui!